Aqui, ó, gritando. Olha lá. Bastando, barasta, barasta! Sim! Que é? Portugal está ganhando! Portugal está ganhando! O Oriente, sabe quem é esse cara aí, Maurício? No Brasil! Sim, Brasil. No Brasil! Ele é que me estima a famosa. No Brasil! Portugal está ganhando! Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir.